Em 2010, mais de 4 milhões e meio de jovens estarão nesse final de semana, dos dias 6 e 7 de novembro, prestando a prova de Exame Nacional de Ensino Médio. Para isso, uma espécie de São Silvestre está sendo preparada contra o tempo. Muitas vezes essas exigências partem dos próprios familiares. O estresse nesse período é muito grande. Afinal, passar 7 horas na escola, estudar em casa, comer pouco e ainda sofrer pressão psicológica da família e de professores não é muito fácil. Mas enquanto se está aqui, procure prestar bem atenção. No dia da prova, tente chegar com uma hora de antecedência e conheça antes o local. Leve apenas lápis preto e apontado, borracha, caneta esferográfica preta, documento de identificação com foto e comprovante da inscrição que foi emitido pelos correios. Ah, aí vai um conselho. Se quiser beber água e comer um pouco de chocolate antes da prova, só vai te fazer bem.